Pra começar, a gente vai de Lady Gaga. Lady Gaga, ela resolveu prestar uma homenagem ao eterno rei do pop, o Michael Jackson. E olha que honra, quantas pessoas tiveram a oportunidade de vestir a roupa do Michael Jackson, pouquíssimas. Nossa, pouquíssimas. Acho que, quiçá, só o Michael Jackson e, de repente, uma pessoa que meio que testou o figurino antes de mandar pra ele, né? É, mas volta e meia rola algum leilão de luva, de vestimentas, casaco, casaco do Thriller, eu sei que é caríssimo. Caríssimo. Inclusive, essas mesmas roupas que a Lady Gaga vestiu estarão a leilão no final do ano. De repente, Lady Gaga já tava até provando pra ver se ela compra, né? É verdade, ó. E lógico que Lady Gaga é Lady Gaga, ela não ia se contentar em vestir só um terno, que, aliás, é maravilhoso. Não é qualquer terno, gente. As luvas super emblemáticas do Michael Jackson, ela deu uma customizada no visual com orelhas de Mickey. Sim, porque, na verdade, ela apareceu com esse figurino na London Fashion Week, que tava rolando no final de semana, especificamente no desfile do Philip Tracy, que é um cara que é considerado tipo um chapeleiro maluco, assim. Ele é um cara que faz uns chapéus bem bizarros, bem doidos, bem criativos, é aquela coisa básica que a Lady Gaga gosta bastante, não é verdade? É. O chapeleiro maluco, e ela falou que, olha, completamente surreal essa situação, estou usando roupas do Michael Jackson. Gente, ainda deu uma puxada de saco no Philip Tracy, provavelmente pra ganhar alguma permuta, né? É, quem sabe, não é mesmo? Ela disse que foi extremamente inovadora e ainda mandou a hashtag Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Sim, é verdade. Grandes orelhas de Mickey. Grandes orelhas de Mickey. Aqui, ó, uou. Ah, achei que ficou fofo. Você sabe que o orelhas de Mickey é uma tendência underground, né? Várias essas meninas estilosas que postam fotos em blog, na internet e tal, ela sempre aparece com os orelhinhos de Mickey e Minnie. Achei que tá na tendência, tá bombando, tá brilhando, arrasou a Lady Gaga, parabéns. Eu acho que ela pegou um pouco dessa vibe, né, artística. Será que ela vai sair fazendo uns moonwalks por aí, porque eu acho que tu vestir a roupa, cada roupa leva uma, sei lá, uma energia, um karma, uma carga energética.